Espermatozoide voador, invasor de útero DJ GD te pegou e te empurrou tudo, te empurrou tudo Sento na piroca com gostinho de quero mais Rebolo gostoso e quico na pica do pai Fico de quarto de lado, Fico de quarto de lado Fico de quarto de lado, GD vem pôndo atrás Fica de lado mais, fica de lado mais, fica de lado mais Fica de lado mais, fica de lado e machupe o seu útero Fica de frente, machupe o seu útero Abre as pernas, machupe o seu útero Abre as pernas e relaxa Vem, vem por cima e senta, senta Abra as pernas e relaxa Vem, vem por cima e senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Tudo bom, é me sucesso, lança vira rica Pra tirar mais coisa que vai buscar na internet Vem, viciada Quero sentar, deixa eu sentar Quero sentar, deixa eu sentar Disseram que eu te digitei, pra lhe fazer gozar Disseram que eu te digitei, pra lhe fazer gozar Eu vou te fazer gozar, vou te fazer um carinho Vou roçar no pico do fuzil no seu grelinho Vou roçar no pico do fuzil no seu grelinho Pula o pê do seu grelinho Pula, 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 pula o pedo seu grelinho Pula, 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 pula o pedo seu grelinho Eu vou sentar, eu vou brincar, eu vou rebolar Eu vou sentar, eu vou brincar, vou rebolar Vai, mete logo com carinho, não precisa machucar Vai, mete logo com carinho, não precisa machucar É só, é só curradão com fuça É só curradão com fuça É só curradão com fuça Vou mandar pras mais velhas, vou mandar pras novinhas Vai, mete logo com carinho, não precisa machucar Certo com a Jota prendendo seu pau Sete play, que é de blanche Chico não solta, chico não solta, chico não solta Então desce rasgando a busteta, quitando as faltas Prendendo, 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 prendendo no pau Senta com a Jota prendendo meu pau Senta com a Jota prendendo meu pau Vai, vai, senta no meu 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 Essa menina, ela tá uma gostosa E pros pátios eu avôo deixo-o rastro Ela finge que vai pra escola É aí, é hora que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela é treinada do GD, que os clientes pegam a bolada Vai descer, vai descer, vai descer Descer, descer na missão, sobe com a voz sozinha Descer, descer na missão, sobe com a voz sozinha Descer, descer na missão, sobe com a voz sozinha Descer, descer na missão, sobe com a voz sozinha Descer, descer, descer na missão, sobe com a voz sozinha Descer, 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 descer na missão, sobe com a voz sozinha Eu falo das coisas que vão na vida do pai Fico de lado de lado, fico de lado de lado Fico de lado de lado, eu venho pra cá Fica de lado, machuca o seu útero Fica de lado, machuca o seu útero Fica de lado, machuca o seu útero Fica de frente, machuca o seu útero Fica de lado, machuca o seu útero Fica de lado, machuca o seu útero eu vou sentar, eu vou ficar tipo rebolar vai merda e lava o trocar, não precisa machucar Barmetê o alvo com carinho, não precisa machucar É só porrado com força, é só porrado com força Comanda, comanda a paz mais velha Vou mandar pra novinha Vou mandar pra mar velha Vou mandar pra novinha Vai não vem no tal Zedinha Rente o pau, rente o pau É até a caixota prender no seu pau É até a caixota prender no seu pau Sete play, quede play, quede play Tico não solta, tico não solta, tico não solta Então desce rasgando a buceta, quitando mais falta Prendendo, 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 prendendo no pau Senta com a chota prender no meu pau Senta com a chota prendendo meu pau Canta, 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 canta aqui, vai, vai, canta aqui Vai, vai, canta aqui, vai, vai, canta no meu Vai, vai, canta no meu Vai, vai, canta no meu E aí, do DGT do Martí, tamo junto, só com o pouco Essa menina, ela tá mais gostosa E pros pais, ela não deixa rastro Ela é filha que vai pra escola É aí a hora que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela é treta do GT Que os clientes pegam bolado Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela é treta do GT Que os clientes pegam bolado Tenta, 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 t Tá, mas aí que eu tô com dois anos e tudo que eu vou Tô querendo comigo Tá, agora foi a manchila de mim Que eu tô aí, ele já não me atende Mas ele tá falando por aí que não me conhece